Yo, what's up people? Aqui é o seu boy G, I'm a man de Trev Beats Brrrra, pow, tiro na cara, esse querido Vamos para mais um tutorial incrível Plugins que todos os produtores devem ter Eu trago uma lista aqui de plugins que não devem faltar Na bag de plugins do produtor Estou a falar de plugins externos, claro Porque tudo precisa de instalar e colocar lá Vamos deixar de papo, vamos para a tela Estão esses plugins aqui Eu vou dar de início a este plugin Este plugin é incrível É claro que um produtor profissional não precisa de ter isso Porque já tem capacidade para poder criar suas próprias melodias Mas esse plugin aqui facilita muito Eu vou explicar já porque Olha só Aqui tem de ver Eu vou fazer, eu já fiz um vídeo a explicar Mas irei fazer de novo para vos explicar Vou fazer um breve resumo deste plugin Esse plugin cria melodias automaticamente Como assim de Trev? Automaticamente Não quer dizer que ele toca Não, ele dá de coordenadas certas para poder não falhar notas Porque há muita gente que no início falha muitas notas Então Então Vou dar só um pequeno exemplo aqui Veja só isso tudo aqui Mil dias, mil dias, mil dias até Tem até para notas chineses Love songs Vamos ouvir aqui 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 Estamos ouvindo a música Siempre Nos ou não Comparece Calma Mais Para notar Nós Ok, espera Aqui, nessa parte aqui debaixo tu podes organizar Deixar de uma forma bonita para logo puxar, criar Mas eu, como já sou atento, eu estou criado sozinho Ok, pode ser Não, chega essa coordenada aqui Minha ideia é criar uma melodia básica Então tem que pegar aqui Simples, olha só aquilo que eu havia dito, que deu algumas coordenadas Mas isso vai levar muito tempo, quando eu vim apresentar vários plugins Ok, puxo assim, na minha direita aqui Ok 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 Aqui, em resumo é E push E assim, puxar de secundas, se é na pra aqui E aí, repita, repita, ok Ok, aqui tem mancada, vamos ouvir Ele deu coordenada, esse plugin mano, vocês não podem dispensar nem por nada Ok, próximo plugin, eu vou copiar essa mesma melodia Vou colocar aqui, esse aqui é um plugin também completo com vários tons Você pode fazer mistura, conseguem ver aqui, tem as mesmas coisas né Você tem que, aí depende de ti, da tua inteligência, capacidade de pensar Vamos ver aqui, ok, vamos Ok Ah, coloquei no meu canal Aqui já eu vou fazer assim, questão de... Mano, aqui, dois já estão a ficar esperando, ok Pode fazer uma quizão banal Ok, não sai daí, eu detesto inscritos precipitados, já está saindo a correr Assiste, assiste, para depois me incomodar Por isso que eu não respondo às vezes, eu digo, ah, ignoro Porque são precipitados, não gostam de aprender, aprende Ok Este plugin tem variedade de sons, tem que ser na estrada Então eu vou ter que remover os caras, portanto é que ele é confusão Então eu vou ter que remover os caras, portanto é que ele é confusão Eu não sei o que está acontecendo Eu tô não sei o que está acontecendo Tranquilo Tranquilo Viram? Tem instrumento de vocês, vamos aqui, temos outra cena aqui aqui eu sei que esse plugin também conhece eu vou estar a remover aqui para não pesar o projeto por causa de chute um plugin é muito pesado esse plugin também é incrível ei meu Deus eu vejo uma simulação de guitarra ao vivo é uma parte a esta parte É como se eu fosse ao vivo Você tem que estar aqui Mas é ao vivo na parte de baixo Ao contrário deste outro plugin Que estou presto a mostrar Este aqui é a guitarra mas é que é normal Você tem que estar aqui Você tem que estar aqui Eu agora percebi até muita funcionalidade Se vocês forem curiosos aí Tens o desejo de procurar Mas este é um dos plugins essenciais Estes todos Este de guitarra Por aqui sombra E outros estilos Sempre vais precisar Por último temos este plugin Este plugin é chefe família Este plugin estou para a início de conversa O setup no padrão normal Eles usam muito Eles usam muito E tem muitos tons Fora de este plugin Ser tão grande Ele também usa muita memória RAM Eu sei que basta eu usar aqui De repente A de parar o efeito studio Porque ele não vai suportar estar a fazer Essa transmissão ao vivo Do vídeo Para o computador ao mesmo tempo Na mesma frequência E usar este plugin É lógico que ele vai gravar na hora Eu tenho a certeza E tem um tutorial que eu fiz Do Big Plug Que eu estava a fazer este plugin Estava a gravar mano Estava a gravar muito Mas ok Enfim A gente termina por aqui Espero que tenhas gostado Eu sei que Esta dica que eu visitei Dicas não Lista de plugins que eu mostrei Eu sei que você gostou muito Então não esquece De deixar like E se inscrever No meu canal do Youtube Se estiver no Facebook Segue aí Vamos que vamos Skiri Yey